Eu faço 15 dias, 20 dias sem vir aqui, mas quando a gente vem, é como se fosse a primeira vez. É verdade. Mesmo carinho, respeito, admiração, sorriso, felicidade. É verdade. É incrível. Ô, Luca, vem cá. Ah, me assustou. Vem cá, Lucilene. Vem cá, Lucilene. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você sabe que a gente bateu... Tá quase bom o pão de queijo? Já, eu tô tão feliz. Por quê? Porque eu lembro que eu sempre a gente conheceu. Eu sempre falo que quando eu batesse um milhão de inscritos, eu ia ganhar um bode. Foi mesmo, Maria? Só eu lembro dessa promessa. Não sei onde é que ela ia bater esse bode aqui nesse quintal. E eu boto a grama. Deixa eu te falar uma coisa. Você... Acaba de ganhar um bode. Promessa é dívida. É, eu lembro. E eu vou continuar devendo. É brincadeira, brincadeira. Olha, nós estamos agora, esse momento está anunciando para todo o Brasil. Eu vou cumprir minha promessa, tá? Eu vou levar você ali num lugar que eu sei que vende. Eu acho que vende. Porque eu passo ali... Tem um monte. Eu vejo os bem miudinhos pulando. Ó, é cabrito ou é bode? Eu quero um bode. Não, não sei mesmo. Melhor um carneiro, um bode. Mas eu acho que é bonito que eu tenho que costas pessoas... É? Eu quero um bode, não é aquela bicha que eu tenho que costas pessoas. Ah, eu quero um cabrito, então. Carneiro. Não, gente, você decide. Um carneiro. Ou então uma ovelhinha. Um bichinho parecido com carneiro. Pronto. Então, pode contar comigo, tá? Meu Deus. Deu certo, pai? Deu certo. Gente, olha. Tá, vai. É porque o pessoal sabe o número de vocês. Eles mandam a calça tudo certinho. Como é que o pessoal sabe o número de vocês? É, eu vejo certinho. A mãe vejo certinho. Eu tenho um tênis de gente que me deram. Vocês sabem o que é que eu faço com ele? Caminhada. Todo dia? Quase. Quase. Todo dia, 10. Quase. Todo mês. Ô, Dúcio. Tem um dia aí que nós íamos direto, mas agora esses dias não estamos indo não, gente. Vamos voltar a caminhar. É, é verdade. Vamos voltar a caminhar. A Dúcio perguntou como é que o povo sabe os números de vocês se vocês nunca conversaram com o povo, não é isso? É, manda os números certinhos. A nossa equipe trabalha pra isso. Você sabia? Verdade. João Vitor, eu gostei demais, meu filho. Sapato mesmo. Eu gostei. Eu gostei. Espetacular. Um beijo pra tia Pablini. Tudo de bom. O assunto do carneiro, do cabrito, tá 100%, viu? Você vai localizar pra mim, quando você localizar, me avisa, que a gente vai buscar. Vai ser um sonho. E eu quero mandar um abraço pra Maria Francisca, lá na Vila Metista, na região de Floresta do Araguaia. Um abraço bem forte. Vou até te abraçar pela que quiser ela ver. Vem, menina, me abraça. Meu Deus. Como é o nome dela? Maria Francisca. Maria Francisca de Floresta do Araguaia. Um beijo especial pra você.